Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Estou eu aqui de volta pessoal para replantar as mudinhas que eu ganhei da Sandra Brito, que chegaram para mim da Sandra Brito. Eu deixei elas hidratando de ontem para hoje. Hoje elas ficam mais ou menos 13 horas se hidratando e hoje eu vou estar replantando elas. Coloquei elas para se hidratar no Vita Gold, que é a vitamina B. Elas se hidrataram bem. Essa daqui, olha só, até abriu a roseta. Então elas já estão bem hidratadas e eu vou colocá-las na terra. Eu já tenho aqui os potinhos com substrato. Meu substrato. A única coisa diferente agora do substrato que eu já tenho vídeo aí no canal, é que eu estou colocando um pouco de carvão moído nele. Então é a mesma coisa. A única coisa que eu acrescentei é um pouquinho de carvão moído. Então já tem ele aqui, vou estar colocando elas aqui. Plantando elas aqui. Então pessoal, vou começar aqui pela gila. Olhem só que linda. Vou colocar ela aqui. Só abrir um buraquinho, encaixar, simples. Simples assim. A terra está seca, eu vou aproveitar essa água do Vita Gold e está regando elas. Para que elas desenvolvam mais, se hidratem mais. Porque todas têm raiz. Então todas eu posso regar após o replante. Pronto, simples assim. Eu vou replantar todas aqui e volto mostrando para vocês. Bom pessoal, já voltei aqui com todas replantadas. Todas nos seus devidos lugares. Então pessoal, as maiores aqui de trás eu coloquei no pote 11. Essas estão no pote 11 porque são maiores. Essas duas aqui no pote 7 e essa no pote 9. Bom pessoal, agora elas já estão replantadas. Só vou aproveitar a água do Vita Gold que eu coloquei elas para se hidratar e regar elas. Simples assim. Sim. Eu vou regar todas depois aqui. E achar um lugarzinho para colocar elas. Então pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Eu estou muito feliz com as minhas novas meninas. Com os meus mimos recebidos da Sandra. Muito obrigada Sandra mais uma vez. Pelos mimos. E eu peço a vocês que não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E eu agradeço a cada um por estar comigo até aqui no vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aом fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E agora Kindred E aí E aí E aí E aí Obrigado.